O Brasil, ele é conhecido por ser o país do carnaval, ele é conhecido por ser o país do futebol e também ele é conhecido por ser um país assim culturalmente muito rico culinária também, a culinária do Brasil chama muita atenção também e também ele é conhecido por ser um país acolhidor, é conhecido por ser um país bom para ir visitar mas acima de tudo que eu acabei de falar, o Brasil é conhecido por ser um país violento mas por que isso acontece? Porque algumas obras brasileiras estão constantemente a romantizar essa violência também e também tem os jornais brasileiros que fazem questão de mostrar isso toda hora, todos os dias também e o Brasil é estereotipado mesmo pela violência e isso aqui é algo polêmico, tem pessoas que não concordam, tem pessoas que concordam mas vamos ver aqui, o Brasil é mesmo um país violento ou não é? comentem aqui, eu quero saber a sua opinião e se você não é inscrito, se inscreva e torne-se um Clayton Clayton é a pessoa que está inscrito nesse canal não esquece de comentar também a tua cidade se você quer apoiar esse canal, seja membro, está ativo são R$ 5,00 e caso você não tiver R$ 5,00, que é o valor da coxinha também é só deixar like no vídeo e deixar comentário e já agora muito obrigado aos membros do canal vocês são... vocês são todo e vou aproveitar já também para mandar um salve para o Álvaro Tavares, que é membro do canal e para o José Carlos Machado, que também é membro do canal se você contar com todos os países que estão no mapa todos os países que estão de azul aqui você vai ver que tem Estados Unidos, China, toda a Europa e vários outros países e esse mapa contém a contagem de homicídios de todos esses países mas o país que está de vermelho é o Brasil e por que está de vermelho? porque ele representa a mesma contagem de homicídios de todos esses países compilados esse mapa tem 59 países e todos eles não dá nenhum Brasil amigos, esse mapa representa o motivo de muitos brasileiros saírem do Brasil a falta de segurança, cara essa falta de segurança está incrivelmente enraizada nas nossas vidas de nós brasileiros como por exemplo, cara essa parada aqui no meu celular meu banco celular, o modo rua essa parada te protege caso você esteja no rolê no meio da rua e seja sequestrado ou seu celular seja roubado, cara e também ontem às 3 da manhã eu saí da casa de um amigo meu que fica literalmente 3 minutos do hotel que eu estava mas eu tenho que pedir o Uber para chegar no hotel, cara bom, estou saindo da casa dos meus amigos e eu vou para o meu hotel que é apenas duas quadras daqui são literalmente menos de 10 minutos andando são 3 da manhã cara, eu não arrisco e eu vou pegar o Uber aí também, por que? a casa dele fica só a 3 minutos do hotel que eu estou mas mesmo assim para a segurança de não ser roubado em 3 minutos de caminhada durante a noite eu tenho que pedir o Uber você... ah, não não, 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 não também está, também está da o louco mas por que você seria da casa do teu amigo 3 da manhã? claro que você está pedindo mesmo para você ser saudado, né? 3 da manhã eu não arrisco e eu vou pegar o Uber a casa dele fica só a 3 minutos do hotel que eu estou mas mesmo assim para a segurança de não ser roubado em 3 minutos de caminhada durante a noite eu tenho que pedir o Uber você já foi roubado alguma vez na sua vida? não eu não, mas minha mãe já bem recentemente perto de casa você já foi assaltado alguma vez na sua vida? mas tem algum brasileiro que vive no Rio há muito tempo já e nunca sofreu uma tentativa de assalto ou de roubo não, comenta aqui se você nunca foi assaltado nem roubado se você também já foi roubado não, mas se você já foi roubado e foi algo muito traumatizante é melhor não comentar eu já fui assaltado também aqui em algum lugar também segurança é péssima não, também o local onde eu estava também eu estava pedindo para ser assaltado então não posso reclamar muito já algumas vezes, né? não só uma já sim não, nunca foi não, nunca foi você já foi assaltado alguma vez na sua vida? assalto não não negativa já, já tentativa? já você já foi assaltado alguma vez na sua vida? sim já foi várias vezes quantas vezes? não, nunca foi assim a maioria dos brasileiros que conheço já foram roubados e por isso nós criamos técnicas como andar com a mochila na frente entrar em algum estabelecimento só para ver a hora no celular ao invés de pegar o celular na rua porque é muito perigoso e não parar no sinal vermelho à noite porque é perigoso e algum mototeiro pode te roubar eiii nós inclusive a gente até cria palavras para tipos de roubos específicos por exemplo latrocínio cara, latrocínio significa roubo seguido de morte e essa palavra não tem tradução para inglês é porque como esse tipo de roubo não acontece muito lá fora eles não precisam criar uma palavra para isso outra parada também, cara é arrastão eu estava tentando explicar para Edu minha namorada que é da Alemanha o que é arrastão e ela ficou tipo sem conseguir entender como é que é um arrastão inclusive a gente é tão tipo frenético de que alguma coisa vai acontecer de novo que tem esse vídeo aqui que foi gravado se eu não me engano em São Paulo que tinha só uns profiteiros andando na rua correndo na rua e a galera pensou que isso era um arrastão e todo mundo do bar começou a correr e outra parada também é um termo que a gente tem que é o celular e a carteira do bandido está de noite a gente vai sair para comer alguma coisa beber alguma coisa e eu não estou levando meu celular por precaução de cara sei lá, ser roubado e tal mas para se caso alguém me roubar e eu não tiver celular também é perigoso porque o bandido pode até me bater por não ter nada então por causa disso eu estou levando aqui um celular que eu não uso um celular que a gente chama de celular do bandido e 20 reais também para dinheiro ou seja, cara esse aqui é uma técnica que a gente tem para você tipo se for roubado não vai ser esse celular que está roubado porque meu celular está em casa e se caso você for roubado e não tiver nada você também se livra de ser maltratado na rua aqui nós para você não ser assaltado um bem muito valioso como o telefone agora o telefone se tornou bem valioso então nós saímos com celulares analógicos celulares de botão em vez do smartphone tipo assim, imagina esse smartphone que ele está seco com ele não, aqui imagina se me assaltar um desses eu vou chorar rios de lágrimas porque está caro aqui é muito caro mesmo o celular você tem sempre o celular do bandido isso não sou só eu não muita gente no Brasil faz isso é cara, está vendo a que nível que a gente consegue chegar rapaz, casa é para ser um lugar de paz mas aqui no Brasil as casas são extremamente monitoradas parece até uma prisão por exemplo, essa casa aqui com o portão totalmente fechado cerca elétrica, câmera e até essa parada aqui atenção, área monitorada a 24 horas você comparar essa casa com uma casa agora dessa foto aqui de um lugar dos Estados Unidos por exemplo você vai ver que não tem nem portão continua o rolê não, tem que colocar o portão nessa casa aqui além de ter câmera para segurar a casa também tem a grade para segurar a câmera para a câmera não ser roubada possivelmente a câmera pode ser roubada ou vandalizada também tem isso olha só quantas camadas de segurança que tem nessa casa aqui você tem um portão totalmente fechado em cima do portão você tem uma grade para as pessoas não conseguirem pular atrás da grade totalmente afiada e acima da grade você tem a cerca elétrica e se o cara conseguir isso tudo ainda você tem as câmeras eita não, as empresas de segurança devem estar fazendo muito dinheiro né no Brasil olha essa árvore que doido aqui no meio da vez que a gente achou mas cara aqui também no Brasil a gente tem a cultura do motoboy da madrugada onde várias casas se juntam para pagar o motoboy da madrugada para ele passar tipo de madrugada na tua casa entre 2 a 5 da manhã para ver se não tem ninguém roubando e tal e você paga mensalmente para esse cara o Brasil é muito perigoso e isso não faça só os brasileiros daqui procurando uma vida melhor e mais segura fora do Brasil mas também os gringos que tem essa má impressão achando que aqui é só assalto e o pior é que essa insegurança só aumenta cara e a sociedade tem visto isso muito nítido só que mais nítido que isso é mesmo a galera que trabalha na própria rua bom para nós que trabalhamos como motorista de aplicativo tem que estar atento a tudo por quê? porque meu é o seu ganha-pão você vai para o lado de São Paulo tocou a viagem para o lado de São Paulo o vidro é aqui fechado sempre fechado já aconteceu comigo do Passavírio está com o vidro aberto e o cara o motoqueiro meter a mão e levar o celular e aí ela entrou em desespero dentro do carro mas por quê gente? tem que andar sempre ligeiro você pegou para fazer a viagem você vai aqui ligeiro chegou no destino do Passavírio você vai desembarcar ó olho no retrovisor direto aproximou alguém desceu vai embora gente não para na porta de Passavírio e fique fazendo tempo vai embora entendeu? tá perigoso nesse nível sempre atento sempre tenha dois celulares um para você trabalhar e que coloque um aplicativo e comece a aceitar Pix para você aumentar a sua renda e o celular do vagabundo para ele levar que é esse aqui que não vale nada cara são brasileiros é o celular do bandido para ele não levar o canal desse cara se chama Uber de Negócio depois dá uma olhada lá porque foi muita gente boa e rapaz eu já visitei alguns países do mundo e te garanto que o país que mais me deixa preocupado com segurança é o Brasil e ano passado eu fiz um teste lá na Coreia do Sul onde eu deixei meu computador em uma cafeteria e saí por meia hora cara depois de meia hora eu voltei e meu computador estava no mesmo lugar então eu resolvi fazer esse mesmo teste aqui no Brasil seguinte eu comprei esse notebook aqui justamente para essa parte do vídeo esse notebook velho que eu comprei ontem e cara como eu já fiz esse experimento lá e na Coreia do Sul eu deixei meu notebook lá meia hora e ninguém roubou a gente vai deixar algum lugar aqui no meio da rua em São Paulo e vamos ver quanto tempo vai demorar para alguém roubar esse notebook vamos procurar um lugar eu encontrei uma mesa de barba aqui na rua Augusta então eu decidi colocar o notebook lá rapidamente você vê um cara de camisa azul passando ele passa dá uma olhada pensa e repara também que um carro da polícia passa na mesma hora depois o cara de camiseta azul senta na mesa do notebook espera mais um pouco e rapidamente pega o notebook e sem muita pressa ele entra no mercado ao lado provavelmente para colocar o notebook na mochila o incrível disso tudo é que isso aconteceu em dois minutos eu sei que na Coreia do Sul eu deixei meu notebook na cafeteria e no Brasil eu deixei na rua mas cara dois minutos é algo impressionante não sei se tem problema o cara pegou e já entrou ali e mano não foi nem dois minutos não foi nem dois minutos rapaz a desigualdade do nosso país é tão grande que os 1% mais ricos do Brasil detêm 50% de toda a riqueza do país ou seja tem uma galera tão rica no Brasil que fazem parte desse 1% da população e só essa galera tem a metade do dinheiro do Brasil claro que a cultura leva muito a isso também porque eu já visitei vários países pobres que não eram perigosos mas sei lá cara são muitas questões aí que eu não sei falar muito bem disso mas essa vista aí de cima realmente assusta muitos bom mas o que é que causa de fato essa criminagem no Brasil cara e a primeira coisa que você tem de cara é a desigualdade social tão forte que tem nesse país um exemplo disso é esse prédio aqui atrás de mim mano daqui não dá pra ver muito que é um prédio muito chique e atrás várias casas muito humildes como eu falei daqui não dá pra ver muito isso de cara mas quando você levanta o drone essa é a cena que você tem não mesmo com o drone eu já morei na Europa e eu lavava pratos pra ganhar dinheiro lá eu lavava pratos fazia hambúrguer ou seja eu ganhava salário mínimo e eu fazia parte ali da classe média baixa de lá e mesmo assim cara eu conseguia com meu salário comprar computador comprar uma câmera juntar metade do meu salário e depois de seis meses trabalhando eu voltei pro Brasil e comprei minha van mas com o salário mínimo aqui do Brasil cara você não consegue fazer exatamente nada bom eu sou um cara que eu gosto muito de falar bem do Brasil eu estou sempre falando bem do Brasil mas também temos a parte ruim do Brasil cara e essa parte ruim é o motivo de muitos brasileiros que eu conheci aí fora do Brasil sairem do Brasil a falta de segurança é muito grande aqui nesse país cara e isso é o motivador de muitos brasileiros ir morar lá fora tem tipo um milhão de brasileiros morando lá fora nesse exato momento por causa disso nosso país é lindo mas esse aqui é outra face que temos aqui até o próximo vídeo esse assunto sobre a violência do Brasil é muito mas é um assunto muito sensível e eu nem quero pisar assim neste lado se você é brasileiro se você não é brasileiro comenta aqui se a tua região é uma região violenta se a tua região é uma região de muitos assaltos também tipo os Estados Unidos Estados Unidos é bem violento também algumas regiões dos Estados Unidos mas parece que o Brasil acho que as partes que não são tipo muito muito violentas acho que é no interior não sei se eu tiver a falar bosta comenta aqui tipo assim quando eu falo não são muito violentas né assim acho que é isso então se você quer apoia esse canal então seja membro cinco reais só e já agora muito obrigado aos membros vocês são tops muito obrigado e se você não tem cinco reais não se preocupa não se preocupa não seja obrigado é só deixar o like e é só você comentar nos vídeos assistir sempre aos vídeos isso ajuda muito é de grande ajuda mesmo então é isso tamo juntos até o próximo vídeo Deus vos abençoe e agora eu vou cortar esse cabelo aqui ridículo porque tá uma porcaria eu tô com vergonha e aí e aí e aí Obrigado.